Música De acordo com o último censo da população de rua de Porto Alegre, 1.347 pessoas encontravam-se em situação de rua no ano de 2010. A pessoa em situação de rua é um conceito mais amplo que envolve todos aqueles que, de maneira geral, têm a sua vida ligada à rua. Enquanto que a população chamada moradora de rua é aquele que tem na rua o seu lugar de sobrevivência e também de permanência. Enquanto que a população em situação de rua tem na rua o seu lugar de vivência, mas não de permanência. Ou seja, vive da rua, mas não fica o tempo todo na rua. A predominância é de população de 25 a 45 anos. Com relação ao gênero, em torno de 20, ao redor de 20% é feminino. Os outros são masculinos. E do feminino também é uma população relativamente jovem. É raro encontrar uma pessoa idosa, feminina, na rua. No dia a dia, o acompanhamento da população de rua na capital gaúcha é feito pela Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC. Manter vivo o sentimento de pertencimento social da população de rua é um desafio para as políticas públicas. Desde maio de 2016, está em funcionamento, na região central de Porto Alegre, o Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo e Lê Mulher. Um serviço complementar da FASC com foco no atendimento às pessoas em situação de rua. No local, são oferecidas oficinas e atividades que visam o resgate da autoestima e o combate à discriminação. E o Cidadania veio até o Centro de Convivência e Fortalecimento do Vínculo e Lê Mulher para conhecer algumas das atividades que são realizadas diariamente. Aqui nesta sala funciona a oficina de geração de renda. Nós vamos conversar com a oficineira hoje aqui, ó, para a gente estar vendo, tem mais ou menos 10 pessoas que estão realizando atividades, esse público varia dia após dia, mas vamos ver aqui com a Beth. Beth, hoje qual é a atividade? Hoje eles estão continuando o trabalhinho da semana passada, né? Mas eles trabalham assim, ó, coisas que vêm na cabeça deles, entendeu? Coisa que eles criam, coisa que eles copiam, coisas que eles enxergam no dia a dia deles. E é isso que a gente está buscando deles trazer para cá, para dar essa casa maravilhosa que é, que acolhe eles, para eles poderem dar o máximo que eles podem, entendeu? Dentro daquele limite que é tão pequeno, mas aqui é tão grande. Tem revelações aqui na área da pintura. Tem revelações, a gente, cada semana que eu venho aqui, eu descubro mais um, né? A gente está multiplicando o Paulo, né? Pois é, o Paulo, Paulo. Paulo, se tu pode contar um pouco da tua história, Paulo? Eu sei que tu já trabalhas, já trabalhavas bastante com isso, né? Não só com a pintura, mas tu eras letrista. O que que tu trouxe para cá para fazer? Como é que tu está vendo esse trabalho? Bom, esse trabalho aqui, na realidade, eu já entendi um pouco da área com tinta, assim, entendeu? Letrista, pintor, né? De restauração de fachadas, né? Comércios e coisas e tal. Muito na área civil, entendeu? Construção civil, assim, eu trabalho bastante. Daí eu já tenho um pouco já esse dom da pintura, já, entendeu? Deus me deu. E agora aqui na Ilha Mulher, aqui, eu estou fazendo, estou praticando uma arte que eu tinha um sonho, entendeu? De fazer pinturas, assim, em tela, quadrinho, fazer, mas eu nunca tinha oportunidade, entendeu? E estou tendo a oportunidade aqui agora. E estou achando muito bacana isso aí. Qual é a tua expectativa? Ver teus quadros expostos? Também, também, né? Isso aí também, mas é ver também, mostrar para os amigos também que eles se espelhar, assim, sabe? Que eles também podem chegar a fazer também, né? Criar alguma coisa também. Porque tem muitos que têm vontade de fazer isso aí também, mas não tem oportunidade que eles estão tendo. O trabalho com a pintura recoloca as cores na vida destas pessoas tão acostumadas a lidar com coisas mais ásperas no seu cotidiano. É também uma maneira de dar voz e vazão às emoções. Eu sou desenhista, eu sou grafiteiro, adoro aqui e ler. É uma coisa, assim, espetacular que tem na minha vida, por causa que eu estou desempregado, mas com tudo isso aí, nós podemos ser uma pessoa boa, fazendo arte e expressando isso aí. Tu és daqui de Porto Alegre? Eu sou africano naturalizado brasileiro. Eu estou fazendo isso daqui, ó. Por que a Frida? Sei lá, porque, tipo, eu sou uma mulher, tipo, né? Mulher, tudo que vem da mulher é bom, né? E eu não sou nenhum menos nem mais para dizer que é errado, né? Então, tipo, eu gosto muito disso aí e estou feliz da vida. E aqui temos uma representante feminina das mulheres. Hoje tu és a única mulher que está aqui. Como é que é teu nome? Maria Bonifácio Pereira. Qual é o trabalho que tu estás fazendo? Artesanato, pintura. Pintura em tecido? Pintura em tecido. O que que melhorou na tua vida frequentar aqui? Ah, melhorou, assim, o desenvolvimento. Apesar que eu já conheço a arte da pintura, mas aprender nunca é demais, né? Melhorou, assim, no termo de ter uma ocupação, um horário, um compromisso. A Associação Cultural e Beneficente Ilê Mulher foi criada em janeiro de 2000, com o objetivo, primeiro, de atender mulheres em situação de vulnerabilidade e de risco social. Hoje, atua em outros três municípios, Canoa, Sapiranga e Arroio do Sal. O serviço de convivência é uma retomada já de um projeto e um trabalho que começou em 2004, onde nós tínhamos um serviço, nós tínhamos uma casa de convivência. Ficamos parados por um ano e agora, no início deste ano, iniciamos aí com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é uma nova modalidade aí dentro da assistência social. Essa é uma demanda que eles têm e, do meu ponto de vista, que é pessoal, não é da pesquisa, é deficitária do ponto de vista da oferta dessas atividades para eles. Há uma demanda maior. Talvez porque a maneira de realizar essas atividades tenha que ter algumas características pedagógicas específicas, em função das condições deles, da maneira deles viver, dos horários deles, etc. O Centro Cultural e de Convivência do Ilê Mulher está localizado na Rua Santo Antônio. O projeto, voltado aos moradores de rua, pode atender até 90 pessoas por dia, 45 a cada turno. E a escolha de qual oficina acompanhar é feita pelo usuário. A oficina de xadrez, ela tem a integração social, a inserção social das pessoas em situação de rua moradia, que estão frequentando o serviço de convivência. Que outros jogos são oferecidos aqui? Nós temos jogos de dama e ludo. Como é que são escolhidos os jogos? São as pessoas que vêm para cá, que escolhem, que são acolhidas aqui, vocês que propõem? Sim, exato. Temos uma assembleia e isso é escolhido por eles. Gerson, você é um educador social. Acredito que na hora do jogo, embora o xadrez tenha que ser bem silencioso, mas você conversa sobre várias coisas. O que vocês conversam aqui? Sim, sim, sim. Eles trazem as histórias e a gente tenta colocar as histórias dentro do xadrez. Que aí tem a base que são os peões, que são as pessoas que vão progredindo e segurando a sua base, que é a sua família. No caso, o que seria a rainha e o rei. Então a gente linka muito isso com a história de vida. Na vida eu penso que eu tenho que ter um objetivo, que nem o meu objetivo é alcançar, alcançar que nem fosse alcançar na vida, derrotar o rei. O meu objetivo é subir para uma classe, entendeu? O que que tu fazes hoje? Hoje? Hoje em dia eu recebo todo o meu serviço, tá dizendo? Hoje eu trabalho na Contravipa, eu consegui um serviço ali, tô trabalhando na Contravipa e quando eu não tenho o tempo que eu posso, eu venho aqui fazer xadreza. E agora vamos entrar num espaço onde ocorre uma oficina de rádio web. Hoje, eles foram instigados a fazer textos sobre a abertura das Paralimpíadas. O Mikael, por exemplo, vai nos falar do texto dele, o que que ele criou. Eu fiz um texto, um resumo, né, sobre a abertura, assim, sobre o atletismo, que é uma competição do evento, né. Aí resumi um resumo do texto, assim, do evento. Por que a oficina aqui de rádio web? Ah, pra mim a oficina tá sendo muito legal, né, uma coisa que eu sempre sonhei, assim, rádio, TV, sempre vi, sempre tive vontade, né, de aprender, de saber, pra mim tá sendo muito valoroso. O atletismo é disputado desde Roma, em 1960. Nesta tarde, oito pessoas estão participando da oficina de rádio web. Mas uma moça está vindo pela primeira vez e já se destacando, que é a Aline. Aline, por que que tu escolheste essa oficina de rádio web? Eu acho que é muito importante a comunicação, né, e pra mostrar também o nosso trabalho pra fora, o trabalho aqui do Ilê Mulher, do Centro de Convivência, é bem importante, eu achei bem legal. Nós sempre pensamos, né, desde o começo do projeto, em dar voz pra eles, né, e é o que todo mundo quer, né, ainda mais estando em situação de rua, né. Nós temos trabalhado com vídeos, né, com algumas oficinas de vídeo, rádio web, foto, né, e o que mais que der, né, zine, jornal, o que vier. Nós temos tido um grande aumento do número desses usuários e não só um aumento em número, né, a gente vê que a eficácia do serviço tá justamente na promoção, né, desse conviver. Um convívio que modifica a vida de cada participante e também contribui para mudar a relação entre a cidade e a sua população de rua. A relação da cidade, ela se dá através não só dos recursos, mas através da convivência. Porque a primeira postura é considerá-los como cidadãos iguais a nós, com os mesmos direitos. Eu acho que um grande avanço que nós podemos fazer é diminuir ou eliminar, se possível, qualquer preconceito em relação a isso. Nas oficinas do Ilê Mulher, a Aline vê a oportunidade de falar justamente contra esse preconceito. Como aqui é um centro de convivência para o pessoal na nossa situação, eu gostaria de falar mais na rádio, para que as pessoas se voltassem mais para as pessoas como a gente, que nem todo mundo que está na nossa situação, né, merece ser tratado assim, pode ser tratado melhor, pode ter novas oportunidades, que nem eles estão dando aqui para a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho